Chegou um novo estilo de temporada aqui no Carder Ship Tycoon E hoje vou revelar pra vocês algumas dicas bem bacanas De como você pode zerar essa nova temporada o mais rápido possível As dicas são pra você que tem o passo de temporada e pra quem não tem também Então assista até o final que com certeza vai valer muito a pena E é uma dica mais importante, mais top do que a outra Se você quer comprar Robux com o melhor preço do mercado Apresenta a vocês a melhor loja de todos, a PK Bubux Essa loja é incrível e o preço é muito mais barato que comprar lá no Roblox Se liga, você pode comprar 500 Robux por um pouco mais de 17 reais E aqui você compra Robux e também Game Pass do seu jogo favorito E o melhor de tudo, a loja é 100% confiável Todo dia tem novas avaliações Então realmente vale muito a pena Cola aqui, link na descrição e também no comentário fixado Até porque eu já desbloqueei o Batmóvel Que ficou muito insano Olha isso, mano Você é louco, um Batmóvel aqui no Cardinal Chip Tycoon E também o Nissan Skyline com esse envelope bem da hora Bom pessoal, chega no likezão bem caprichado Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda E agora sim, bora começar com essas dicas Pra você poder zerar o mais rápido possível Primeira dica vai pra quem não tem a Season Pass Que é o path de temporada Que agora mudou de nome como Elite Pass É o seguinte, uma dica muito top, mano É você vender bastante carros É isso mesmo Isso sem dúvida nenhuma vai te ajudar demais A acelerar o seu processo aqui Nessa temporada, beleza? Depois que você conseguir fazer uma boa venda Você tem que concluir a missão Que pra você que não tem o path de temporada Isso com certeza vai te ajudar demais Então bora chegar aqui, ó Pronto E já era, mano Concluída a entrega Então se você fazer isso daqui, pessoal Que quer vender e também concluir as entregas Você vai conseguir terminar essas casts aqui Que sempre aparecem aqui, ó Por exemplo Deliver 8 cars Vai ganhar 300 troféus Então tipo assim É extremamente alto Esse número aqui, ó Pra você conseguir completar E ganhar um número absurdo, beleza? Essas dicas são pra você Que não tem o path de temporada Pra quem tem o path Vou passar umas dicas bem iradas Em instantes Então, pessoal Que é o seguinte É muito importante Você vai correr com seus amigos Ou com o pessoal do servidor Em certas corridas Como por exemplo A nova corrida da temporada número 13 Aqui no oval E também na rodovia Que é muito top, mano E você vai conseguir aí Zerar as tarefas De correr rápido Então essas corridas aqui Sem dúvida São as melhores opções E o batimóvel E o batimóvel Muito louco aqui, ó Voando baixo Uma outra dica também Essa na verdade É muito simples Mas você tem que ficar esperto Que é você jogar, mano Por alguns minutos aí Por exemplo, ó Jogue durante 60 minutos Já completei Então fica bastante tempo no jogo Que você vai conseguir aí Completar essas tarefas aqui também E pra fechar as dicas aí Pra quem não tem O passe de temporada É você correr nessa nova corrida Até terminar os troféus Com certeza Vai ser algo rápido, mano Nossa Essa corrida aqui, mano Tem que tomar cuidado Uma nova corrida Aqui no Cardinals Ptycon Dessa vez Da temporada Número 13 Comenta o que você achou dela Só fechar aqui, ó E pronto Então essas dicas foram Pra quem não tem a Game Pass Agora sim Vou passar as dicas aí São 4 dicas Pra quem tem aqui, ó Elite Pass Que tem várias recompensas Bem legais também Como muito dinheiro Rap E até Racer Pregrade Aqui, ó Tem muita coisa Mas o grande prêmio Sem dúvida É aqui o Skyline Opa, vou pegar aqui, ó Esse dinheiro E também Esse daqui, ó Show E comente se você curtiu Ou não Ouvi que tá dividindo Opiniões aí Sobre esse novo estilo De temporada Realmente os prêmios De carros Diminuíram Mas chegaram outros prêmios Como dinheiro Farmed duas vezes mais Enfim Muita coisa Então a primeira dica aqui Pra você conseguir Bastante troféus Que com certeza Tá funcionando demais, mano É você correr sem parar Na nova corrida Da temporada Número 13 Sim, essa eu acabei de correr, mano Aqui é muito importante Então corre muito aí Agilizar bastante, beleza? Depois, pessoal É você conseguir, mano Coletar as missões De tempo, distância E voltas Esse tipo de missão É exclusivo Pra quem tem o pass De temporada Depois As últimas dicas aí Pra você que tem o pass E é muito importante Você tá fazendo, mano É você conseguir aí Coletar os prêmios Da temporada Número 13 Dessa corrida Bem legal, né? Os troféus E tudo mais E também Uma outra dica Muito importante Que vale Pra você também É você Fazer as entregas aí Das cats Beleza? E aqui tá o Nissan Skyline A todo vapor Com esse envelope Muito lindo, mano Que eu vou separar Um vídeo Bem específico Depois Fazendo o upgrade Nesse carro Então se preparar Até nítro Que eu quero pôr, mano Isso é louco Bem top Aí depois Por último E não menos importante Uma dica Bem Interessante, mano Essencial, na verdade Tanto pra você Que tem o pass E pra quem não tem É você me seguir, mano Me segue no Roblox Me segue também Aqui no YouTube E se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Que tem vídeo Todos os dias Pra vocês aqui De card E de spitaicon Beleza? Então Nova temporada Chegou com tudo Aqui no game Vou fazer vários vídeos Aí focado Nessa temporada E nesses novos carros Se tiver alguma sugestão Só comentar aí Que eu tô de olho Em tudo E aqui tá o Batmóvel Mano Esse carro incrível Que eu também Vou fazer o upgrade Sem dúvida nenhuma Olha isso Então comenta Se você já conseguiu Zerar Essa temporada Ou não Se você não conseguiu Passe algumas dicas Aí Que com certeza Pode te ajudar Então só fechar Com chave de ouro E já era Mano Então galerinha Esse foi o vídeo De hoje Comenta mais dicas Aí também Pra ajudar o pessoal Forte abraço Tamo junto Até a próxima E Fui Tchau 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 Tchau